Oi gente do meu canal, Ana Júlia, tô fazendo mais um vídeo pra você aqui do meu canal, então já deixa eu te like, se eu te like, não, nenhum vídeo aqui, quer mais um vídeo deixa eu te like, e o vídeo de hoje minha rotina dá tarde, gente, quase mais ou menos tarde, né gente, porque já é 5 horas de alguma coisa, ainda tá um pouco, um pouco de dia, um pouco de noite, já tá escurecendo, esse horário é o que eu chego da minha escola, então, tô no livro, é tipo, mais ou menos, porque eu chego um pouquinho mais tarde, eu saio de 5h10 e chego aqui 5h30, porque é ok, fico fofocando, e demora, ó que coisa linda, eu vou comer, tô falando, eu me fiz um bolo, eu vou ver o meu bolo, meu tá aqui, ele é muito gostoso, 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 peguei um pedacinho, pra eu, peguei uma colher, pra comer, colher não, garrafa, e tá, ela bora comer, ó como ele é, Ela botou um beijinho, Não vou, ó, Aqui, Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Opa, é muito fofo Vamos lá, vamos lá 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 Caso noite, caso dia O bolo que meu melhor faz é muito bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, isso aqui é o bolo... O que é o nome desse bolo? Olha isso... Aqui, a gente, a parte verde, que é o beijinho dele. E aí 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 Sí E aí Okay foguetes. Você viu como a situação fica cada vez mais tensa? Vamos dar uma olhada no vídeo, Marti. A gente está vendo aqui, eles usaram, inclusive, esses drones no ataque do dia 7. Será que eles estão conseguindo chegar até perto de tela química, esses drones? Isso é perigosíssimo, porque realmente eles passam despercebidos pelo radar, da mesma maneira que o Paraglider, né? Da mesma maneira que o Paraglider, com os atiradores do Hamas, os terroristas, conseguiram entrar pela fronteira sem serem detectados. Alô, Bate, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, eu não sei se você está me ouvindo. Me ouviu agora? Agora estou te ouvindo. Sim, isso vai, isso está sendo o alvo de uma crítica danada aqui dentro. Eu não sei se você conhece o sistema de inteligência de Israel, para o pessoal que ouve e não vê muitos filmes. São três agências grandes, hein? Presta atenção na informação que eu vou te dar. Tem a Mossad, que você conhece, que se preocupa com as ameaças externas. Tem a Shinbet, que é a maior agência de inteligência que teria que ter visto esse ataque, porque ela monitora a ameaça interna de Israel. E tem a Aman, que é um serviço de inteligência militar. Então são três agências grandes de inteligência. Mossad, Shinbet e Aman. E o ataque do 27, pelo menos, é o que vivem os especialistas. A entrada dos paragliders, a entrada dos drones. Diz-se aqui, isso não está sendo investigado ainda, eles vão primeiro fazer a guerra. Mas só para encerrar, Bate, eles vão estar dizendo que o governo sabia, mas não acreditou. Vem para cá, por favor, algumas sejões ficam com a programação local. E já é seis o ponto, gente. E o seu sotaque. Boa noite pra você da capital baiana, pra você da minha querida. E é boa noite? E pra você do meu glorioso. E é seis horas. Tem que vocês vai... Pronto. Eu chego lá. Seis horas e ponto, tá bem? E como já está, eu vou mostrar como já está o céu. Olha como já está. Você viu mais cedo, quando eu comecei o vídeo, e nem nem morou muito, para descurecer. Vamos fechar, né? Eu não moro em qualquer caso, eu moro em um prédio, porque o Cleve tá sabendo agora. Eu acho que você já sabe. Eu não sei o que você sabe. Eu acho que eu já gravei mostrando... Eu acho. Eu acho. Agora eu vou botar a cadeira. Cansei. Seis minutos. Eu acho que eu acho que eu vou botar a cadeira. É assim. Tô guardando aqui. Ah, é assim. Bebê-te-á que tá cansado. Eu tô olhando isso toda hora. E o que você quer? Comenta aí, gente. Uma delícia. Comenta. Comenta. Se você gosta disso, comenta um coração. Que você gosta disso aqui. Peraí. Se você não gosta com muito coração. Se você não gosta, não precisa comentar, não. Gente, eu vou por causa da minha mãe. Gente, eu tô sozinha em casa, então eu posso fazer o que eu quiser. Vem. Duas amigas, muito atrevidas. Sou o Cuxi, uma não te mamba. Uma prefere jogar burro. Uma, a outra, a outra, a Samara, tá acabando. É a quixa e esse. Dá o pulo. Dá o pulo. Dá o pulo. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Oi, 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 oi. Ui, oi, oi. Gente, quando eu tô sozinha, quando eu tô sozinha, gente, eu faço isso na minha cidade. Gente, quando eu tô sozinha, gente, eu tô sozinha, gente, eu tô sozinha, gente, eu tô sozinha, gente. Gente, eu tô sozinha, gente, eu tô sozinha, gente. Gente, eu tô sozinha, gente, eu tô sozinha, gente. Gente, eu tô sozinha, gente, eu tô sozinha. Alô, bebê, tô aqui ligando só pra te dizer que tô indo ainda te ver. E aí, gente, eu tô sozinha, gente. Gente, eu tô sozinha, gente. Gente, eu tô sozinha, gente. Eu tô sozinha, gente. Eu tô sozinha. Eu tô sozinha. Eu tô sozinha. Tô sozinha. Tô escrevendo. Música de... 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 Entraram por essa ponta para prestar esclarecimentos, inclusive a autoridade policial que a partir de agora está investigando o caso, todo esse caso está sendo conduzido em donos, pelos investigadores dessa doença, a prisão preventiva da derrataia. Bora, não sei que a testemunha é a resposta. Eu gosto de contar isso. Que tal na noite o meu lado, com o nosso amor, o cláudio desferizado do sol de Salvador, eu e você, tem tudo a ver, não é só a direção. Estudavam os meus velhinhos, não está só a contar, até de cima da gente sabe conversar, tudo certo, céu aberto, anda a nossa canção. Promete que você nunca vai me deixar, eu prometo que pra sempre vou te amar, eu guardei o que é de mãe, isso é pra te dar. Se você jurar, se você jurar, jura, jura de nós dois, errou no ar, jura, jura de nós dois, errando, ar, jura, jura e hoje dois, errando, ar, jura, jura de depois. Pois é só deixar rolar na Jura Jura Jura, 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 Jura Não lembrar eu tô com o nosso amor Tentar ser de salvo, só de salvador Eu e você tem tudo a ver Uma só direção Então, meu velhinho, tenho histórias pra contar Até se der nada a gente sabe conversar Tudo certo, o céu aberto, onde a nossa anção? Prometo que você nunca vai me deixar Eu prometo que eu sempre vou te amar Eu guardei o que é de bom em mim só pra te dar Se você jurar Se você jurar, juro De que você nunca vai me deixar Eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que é de bom em mim só pra te dar Briga gente, briga mais te amo, te amo piranha Ele aqui é outro vigente E também a diferença da pessoa que é presa Desculpa, não vou ter esse aqui Essa aí tem o direito à liberdade de enfim Interrompido O que interessa está sendo investigado por um crime A nota não deixa isso claro Mas dá o entendimento a dela De que esse motorista ou esse filho Me promete que você A gente não pode também manchar A classe do pai de família Nesse exato momento Está enfrentando o trânsito Então, lá A gente não pode manchar E a gente precisa alertar Que briga gente, briga mais sim A nota O que a gente está relatando aqui É uma exceção De um rapaz que está sendo investigado A partir de agora Pela polícia Que é do estado da Bahia E o relato das vítimas Essa vai ser a última Tem uma pessoa ligando lá Aqui, amém Muitas das vezes, inclusive A mulher vem para o banco de trás Senta aqui Aí começa a falar Aqui, amém Mas não vivem sem a outra Baixa com elas a boca Mas na defesa da outra Virem leve e solta O sobrenome é perigo Nunca andaram os trilhos Uma mais boca que a outra É minha visão que é mais de outra Te briga mais sim Te briga mais Te amo, piranha Tô passando aí pra gente Rolê todo dia Na semana Com grana ou sem grana Se eu depender Você pra cuidar Vem eu de te brilhar Se ama Te amo, piranha Tô passando aí pra gente Se arrumar Rolê todo dia Da semana Com grana ou sem grana Se eu depender Gente Cansei Ai eu que eu sinto rápido Ai eu que eu sinto rápido Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Pronto Esse aqui é o celular Que eu faço Pra fazer algumas coisas E olha a câmera dele Muito boa Muito boa Muito boa Eu vou tirar foto minha E vou mostrar pra vocês Aí gente Como ficou Não ficou massa Querido Olha Olha Pega a visão Pega a visão Vem eu gente É de relacionamento já Há quatro anos É de relacionamento Eu tô olhando essas fotos, gente Tô tirando Pronto, gente Me diverti bastante Agora eu vou arrumar a cama Mas que tal uma bagunça da má? A mãe fala Que bagunça sacana? Não eu Ela fala Mas só você que tava em casa Porque sua irmã não tava Você tem uma irmã Mas é Aí eu tenho que falar Só que fui eu Porque então Pra não falar eu apanho Fui, amor Fui Aí tem que arrumar Ela fingi Cancela, agora eu vou ver a cama Gente, não é o que eu tô mentindo É porque eu faço isso mesmo É porque eu não me sinto cansada Pra fazer essas coisas Essas artes Pega É Só que eu tô acostumado Quarto Né? Ó, gente O meu som que eu ganhei Peraí Vai botar uma música Um cara de música aqui Gente, gente Vou te mostrar Isso aqui, ó Tá vendo Essa maleta De coisa É o que Que É a minha escuta De cabelo Vou te mostrar Como tá Bagunçado Isso aqui vai aparecer aqui Em um Vai aparecer aqui Em um E dois E três E já Aí, gente Tá aqui Vou Te mostrar Gente, ó como tá a bagunça É escova É coisa Bora Mostra Quando eu falar Bora Mostrar pra vocês Coisas Tem Esse aqui É as As Negócio que eu tô botando No meu cabelo Xuxinha Elástico De escova De creme Esse creme É maravilhoso Do uso Tem esse pente Que eu dividi no cabelo Tem essa escova De beber Tem essa escova Ótima Que veio com essa touca aqui Que eu não uso Tem 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 Coisa que Já Só tem um pouquinho Só Do lado Que a gente Pra passar no cabelo Tem um pote aqui Vazio Que a gente A gente Bota Quando sobra creme Outro creme Pra Aí tem esse Espeiro Que esse espeiro É pra botar Nas maquiagens Tá aqui Tem essa escova Que eu uso Pra fazer meus cachos Tem Essa também Eu tenho duas Pra fazer cachos Cada um Aí eu faço Assim Se você quiser Um vídeo Eu fazendo Meus cachos Com essas duas Desculpa Só Como tá aqui Que eu faço Com essas duas E fica bonito Os dois lados Tem esse óleo Aqui Que eu uso Pra fazer Até meu cabelo Eu uso Meu cabelo Assim Meio Tem isso ali Que eu não sei O que é Tem até pulseira Que ela tá aqui Dentro da gaveta Porque aqui Essa primeira gaveta Que tá aqui É onde Tem até tesoura Que ela tá ali Naquela caixa Tem esse aqui Que tem que botar Porque esse aqui É pra puxar os cachos Pra soltar os cachos Tipo assim Você vai fazer assim 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 Cadê? Assim Assim Pra soltar Tem esse óleo Que é Pra passar na cor Pra Não sei Vou fazer marca Não era nem pra ter Que era pra dar As coisas Lá de praia Tem que ter É pra tom Esse batom Tá porcurando Agora que eu acho Tem que ter lápis De cor E da presta Tá aqui Tem essa Tem essa Escova toda suja Olha pra cá Essa escova aqui Que eu uso Pra cachear os cabelos Das minhas primas A minha escova Que não vai usar Gente Olha pra cá Depois de eu tirar Tudo que eu uso Olha pra cá Fala que aqui não é uma bagunça Fala Ah minha filha Agora eu vou botar Tudo aqui dentro Que eu não vou arrumar Eu não disse Que arrumar Eu arrumo no sábado Porque eu gosto de arrumar As coisas Eu não sábado Porque o sábado É que Eu faço Isso tudo Hoje eu não vou Aí tem a minha estoca Também Que tem uma rasgada Que meu cachorro pegou Tem essa preta E tem a Que é vermelha E E a laranja Que não tá aqui Deve tá Andando pela casa Por aí Que a estoca Não fica no lugar Onde é pra estar Aqui gente Eu só dei um negócio Só pra me tirar a saída Gente eu já volto Gente eu voltei Minha pedi Foi meu best Então eu me chamo Pra falar um babado aí Eu só dei pra falar de babado Quero Quero Um babado Fala 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 Aqui Cheguei Chegando Chegando E bravando Eu vou diga Porque ele ia assistir Silêncio Paz Paz A minha De fé Minha Preferida Eu Eu casei Paz A mulher Vou parar E maldida Essas coisas Aqui no meu quarto É gente Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Já deixa o like Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Um beijinho Até Até Obrigado.